Ó galera, tô aqui ó, a gente vai fazer um vídeo aqui, quem dá melhor mortal, cara. Temos aqui Leozão, temos aqui Talarico, temos aqui Felipe Toys. Vai ser de pulo também? A gente pode fazer de pulo também, cara. E o Dilmaia Maria que vai tá ali chorando, cara. Não sei por que o Dilmaia Maria tá naquela tristeza. Porque ele perdeu pro Bolívia. Vou dar um spoiler, porque ele perdeu pro Bolívia. É, o Bolívia tá lá, cara. Tá igual o Haaland, cara. Ó o dia do Bolívia, igual o Haaland, na concentração. Eu não sei qual o Bolívia tá o primeiro, mas ele tomou uma beia. Vamos pro seguinte, Felipe Toys pula primeiro então. Felipe Toys, vamos pular? É o seguinte, o meu carro contra o Bolívia tá aqui com o desafio agora. Porque um contra um, qualquer um ganha de mim agora o desafio. Ó, mas eu não entendi. A ideia é um contra um, parça, eu sei que eles vão resolver lá. Olha, você ganha um punhado de desafio do pessoal. Eu achei que você tava com tudo, agora você já tá com duas derrotas. Você perdeu um monte pro Aladim e hoje pro Bolívia, cara. Ele vai perder pra mim. E só não perdeu pra mim, porque o Thiagão, ó. Ó, você mesmo sabe disso aí. E perde pra mim, meu Deus. Ó, Felipe, tem que ser dali, ó. Vamos começar então o nosso desafio. Felipe Toys primeiro. Vamos lá, Felipe Toys. Não, mas não é de costa não, Felipe Toys. Vai lá, hein. 2, 3 e... Ó, o pulo... O Felipe Toys, nota de 0 a 10 aí. Deixa a sua nota. Felipe Toys, por exemplo. Felipe Toys, 10. Felipe Toys, 0. Aí vocês deixem aí. Pode dar a minha nota agora? Pode dar. 5 e meio. 5 e meio. Agora é você, Leozão. Vamos lá. Deixa o Talar aí comer. Ó, vixi, jogou a resposta pratinha, cara. Jogou a resposta pratinha. Pode fazer qualquer pulo? Pode ir lá. Vai lá. Daqui mesmo já, hein. Daí mesmo? Fedeu, só sai da piscina aí, Fedeu. Que ele vai dar o seu pulo, hein. Ó, sem impulsão nenhuma. Tem que ter uma distância. Ó, ó. É, um... É um negócio meio sapo, né, cara? Não faz muito sentido aí, cara. A distância. Separa aí a distância que eu falei. Ah, mas tá, pulou longe. Beleza, hein. Ih! Ah, é emoção, né, cara? Toque a mais. Meu! Caramba, agora é Flip Toys, hein. Flip Toys, precisa dar um pulão aí, cara. Precisa dar um pulão. Vai lá, Flip Toys, agora é você, hein. Se eu pulo agora, hein. Agora é você, ó. Que concorrência, hein. Agora é você. Olha a nota minha, Fedeu. Sua nota? Eu dou oito pra você, Flip Toys. Oito, hein. Vai lá, hein. Agora é você, Atalare. Ó, melhorou. Melhorou, Leozão. Melhorou. É ti agora, meu. Não, não. Dá uma mortalzinha melhor, então. Vamos ver se você consegue, cara. Galera, deixa nos comentários aí. Caramba, meu. É sempre o mesmo. Caramba. Tô louco, eu vou ter que ficar diversificando aqui. Tô comendo pra minha vez. Esse é o melhor do meu, não faz? Ó, com certeza, né, cara. Vamos lá, hein. Minha vez. Flip Toys agora, Flip Toys. Vai de lá, Flip Toys. Quero ver se você de lá, hein. Vamos lá ver. Que pulão, hein. Qual que é a minha dor? Qual que é a minha dor? 9, Flip Toys. Eu dou 9 pra você, mas... Não, eu vou ter que ir pra você. 10, meia. 9, meu. Filho, só. Descansa aí. Ó, vem pra cá, Filho. Vem pra cá que ele vai dar um pulão, hein. Vamos ver, hein. Quero atravessar pra você chegar lá na frente. Ô, louco, meu. O cara é atleta mesmo, aí, ó. É, ó, eu quero ver você, ué. Ó, cara. Ah, não, eu quero filmar você agora. Eu não sou especialista em pular, cara. Eu não sou especialista em pular. Vai, dá um pulão lá, vamos ver. Ó, cara, eu não sei dar. Dá um pulão, vamos ver. Vamos ver qual é o seu do produtor. Ô, não é minha especialidade, cara. Então dá um ponto, então, ué. Dá um ponto, bate lá e volta. Então, vamos ver. Obrigado. Pode ir aí. Estronda. Ah, cara. Queima pra caralho. É, agora você coloca mais. Três. Pô, foi mais um rosto pra tu tampar, né, cara? Pô, rosto pode, porque era um rosto tarde demais, né? Um, dois, três e... Vai comer, tá afimão. Vai queimar, cara, vai queimar. Um, dois, três e... Vai! Vai! Arregou! Você é um Nutella. Um arregão. Tá barrigo com você, então. Então tá, então, né? Filma aqui, toca. Filma aí, então. Que eu sou homem, rapaz. Antes de mais nada, ó, meu condomínio aí, ó, que eu construí. Tudo meu. Só meter o louco assim, ó. Puta merda, minha... Ah, não. Ah, não. Cadê o meu doce, então? Ah, cadê o T? Cadê o T? Cadê o raizão? Eu vou ensinar pra vocês como é que faz. Vai, vai. Eu tava aqui assim, anda. Não tá no magrão. 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 Ah, pode joelho, pode joelho. Pode joelho. Pode joelho. Olha o louco, hein. O joelho deu a... O quebra a boca aí. Ah, para. Pode joelho, pode joelho. Só por que me descer assim. Sim. Pô. Ai. Pô, isso arde, velho. Não faz isso, não. Eu sou louco, meu, cara. Perra bem. Vai, Felipe Tach vai encerrar, hein. Felipe Tach vai encerrar, hein. Dá uma rigada, Felipe Tach. Até o Felipe foi É isso aí galera Deixa nos comentários aí Quem que você acha que deu a melhor barrigada O melhor pulo Temos o Felipe Toys aqui Temos o Leozão Produtor Muita gente Muita diversão aqui na chacra Se inscreva no canal Felipe Toys Deixa o seu like É nóis Tamo junto Vai lá Felipe Toys É isso aí Ó eu pulo 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 O que é isso?